Olá pra você, querido espectador da TV Bom Dia! Estamos começando com mais um programa de delícias, hoje em Barra do Rio Azul, aqui na comunidade Paloma, na casa da dona Zenaide, que vai ensinar a gente a fazer um piem, que é uma receita típica italiana, né dona Zenaide? Bom dia! Bom dia, é isso mesmo, é italiano mesmo, é piem, isso! E você aprendeu de quem? Da tua avó, da tua mãe? A da mãe mais, né, que a gente cultivou com ela, né, assim, daí aprendi com ela. E é muito difícil essa receita ou é facinha? É bem fácil, bem fácil! Para esta receita você vai precisar de uma xícara e meia de farinha de rosca, temperos como alho, cebola e salsinha a gosto, duas colheres de sopa de queijo ralado, três colheres de sopa de carne de frango moída, quatro ovos e duas colheres de chá de sal. Eu me esqueci de falar, né, o pão ralado. Queijo, vai queijo também, vai um pouco de frango, né? Daí eu vou fazer com uma xícara e meia de pão ralado só. Eu vou botar o tempero, o tempero, o gosto da gente, né? Só que eu faço comida, faço bastante tempero. Agora vai o queijo ralado. Dá para botar à vontade, né? Não precisa... Gosto também. Ao gosto, tudo ao gosto. Essa é carne de frango? É carne de frango, muita. É carne de frango, muita. E vamos amassando. Vamos lá para ver o que vai dar. E essa sopa de piem é tradicional da cultura italiana, né? Isso ali. Eu faço bastante. E aqui no tempero é salsa, e cebola, e alho, assim bem picadinho, né? Porque tem que ser assim, mais ou menos, bem molezinho, né? Porque depois os ovos, ele vai cozinhando, ele vai crescendo, né? E vai tomar o guisado, assim, tudo, né? Eu vou fazendo que nem um rocombole, né? Aham. Isso. Daí eu enrolo numa toalha, no volto ao mundo. E daí bota no caldo para cozinhar. Aqui está pronto, eu tenho que espichar e colocar no pano para depois cozinhar. Assim, ó. A gente faz assim um rolinho e vai colocando em pedacinho, em pedacinho. Porque é mole, né? Não dá para fazer tudo que nem um só. Assim. Assim. E assim, ó. Camaralho. Assim. Está pronto, Pian. E agora pode ir para a panela, não... Vai para a panela, cozinhar. Dona Zenaide, quanto tempo de cozimento? Ah, é bastante... Foi uma meia hora, assim. Um pouquinho de mais, um pouquinho de menos. E o que tem que ficar preparado antes de colocar o Pian é essa canja, né? Esse brodo. Isso, só esse brodo. Sim. A gente cozinha, bota a carne, né? Caipira, que daí faz um brodo que dá o gosto também no Pian. E assim. E a gente coloca dentro e cozinha. Não tem esquema. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse é o resultado final do piei, né? Agora junto na sopa, junto no brodo, que ficou ainda mais bonito, né, dona Zenaide? Isso, gostaram assim, né? Fica mais bonito mesmo. Agora esse fim de semana vai estar friozinho, então o pessoal fazia uma maravilha. Vai, 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 isso mesmo, isso. Que legal. Muito obrigada por ter feito essa receita, por a gente ter ensinado isso, com certeza. Muitas mamães, filhas, vovós vão reproduzir em casa e fazer para a família para continuar cultivando a cultura italiana. É, se quiserem, tá ali a receita, né? A amostra. O Delícias do Bom Dia desta sexta-feira fica por aqui. E eu te digo, até a próxima delícia, porque delícia boa é delícia compartilhada. E eu te digo, até a próxima delícia.